Tenta instalar uma distro que já venha com o KDE Plasma, pega, por exemplo, o KDN-ON, instala o KDE Live nele, instala o Ardur nele e já era. Só que eu vou fazer, ao invés de roteiro, eu vou fazer a la Professor Juliano Ramos. Vai lá e resolve o negócio na hora. E eu acabo de descobrir que estou gravando com o microfone do computador. Realmente é uma beleza. Opa! Beleza, mano? Então, qual é a primeira coisa que eu faço para personalizar o meu KDE? Eu clico aqui com o direito na barra, Alternativas, e mudo para Gerenciador de Tarefas, essa segunda opção aqui. Mudar. O que ele faz? Ele junta os botõezinhos aqui. Como são programas que eu vou usar frequentemente, então eu já fixo eles aqui. Clica com o direito, Fixar. Clica com o direito, Fixar. Por quê? Toda vez que eu precisar dele, ele vai ficar fixo aqui. Veja que a hora que eu abro o Dolphin aqui, ele aparece aqui. Mas a hora que eu fecho, ele some. Isso aconteceria da mesma forma com esses dois aplicativos. Então, eu fixo para que ele fique assim, ó. Abrir. Clica com o direito, Fixar. Agora, eu posso fechar o Dolphin, que eu tenho o atalho aqui na minha barra. Essa é a primeira personalização. A segunda é que eu não gosto de usar a área de trabalho como desktop. Então, eu mudo aqui de Visualização de Pastas para Área de Trabalho. Aplicar agora. Ok. Então, já sumiu. Ficou só com o botãozinho aqui. Próxima personalização. Vai ter alguma coisa que eu vou fazer aqui em aparência. Então, primeira coisa. Tema de espaço de trabalho. Tema de área de trabalho. Eu gosto de usar o Breeze Dark. Ele escurece aqui a barra. Escurece os menus. Fica uma coisa mais agradável de se utilizar. Ainda em Configurações Fontes, eu mudo a opção de Anti-Ali... Como é que é o nome? Anti-Aliase. Sei lá. É isso aí. Então, eu habilito. Vou configurar. E coloco a renderização como RGB. RGB e Hinting completo. Ok. Aplicar. Algumas alterações de Anti-Aliase. Aliase. Esse Anti. Ou PVP. Afetarão apenas o aplicativo iniciado a partir de agora. Ok. Beleza. Vou alterar algumas coisas aqui. Comportamento de trabalho. Tem algumas frescuras que eu gosto. O efeito de Lâmpada Mágica. Que é esse aqui. Ah, eu não apliquei. Eee, professor Juliano. Ensinando a gente a filmar o que fez de errado. É esse efeito aqui. De Lâmpada Mágica. Animação do Cubo de Áreas de Trabalho. Animei. E agora eu vou configurar para duas áreas de trabalho. Aí, só para ficar menorzinho, eu vou pôr aqui Área 1. E Área 2. Aplicar. E aí eu já tenho um botão aqui, ó. Das minhas áreas de trabalho. Então, quando eu giro, ele gira para um lado e para o outro. É uma frescura, mas é legal. Já já vou personalizar isso aqui também. O que mais que eu faço para personalizar aqui? Tela e monitor. Tela e monitor. Compositor. E eu diminuo a velocidade da animação. Fica mais rápido. Está vendo, ó. Velocidade com que ele minimiza. Aí, ficou mais rapidinho. Aqui eu acho muito rápido. Já quase não dá para ver o efeito. Vamos ver. Ficou muito rápido. Não dá nem para ver o efeito. Já que eu vou fazer frescura, é para ser vista, né. Então, aplicar. Aí, ficou uma velocidade boa. Tranquilo. Para ele ficar mais responsivo. Acho que de personalização, mais nada. Tem aqui na barra, eu vou diminuir um pouquinho essa barra. Aqui em altura, diminuir um pouquinho. Para não ocupar muito espaço na tela. E no relógio, eu gosto de mostrar a data, mostrar os segundos. Ficou muito pequeno aqui. E aí, eu vou alterar a altura do painel também. Para ele ficar mais legível aquela data ali. Aí, beleza. Ficou até ajeitado. E vou mudar esse widget de paginador. Para ficar em duas linhas. Como é que é que eu faço? Ah, tá. É lá nas configurações de área de trabalho. Comportamento de trabalho. Trabalho virtuais. Número de linhas 2. Aí, ele fica um ícone menorzinho. E esse ícone, eu gosto de trabalhar com ele aqui, ó. Deixa eu mover ele. Vou mover esse paginador. Eu gosto dele aqui. Ok. O que é isso aqui que eu fiz? Cofres. Eu nem uso esse cofre aqui. E aí, eu bloqueio o widget. Bloquear widgets. E pronto. Dessa forma, minha área de trabalho já está praticamente pronta. E agora, eu vou começar a instalar tudo o que eu preciso. E aí, eu vou começar a instalar tudo o que eu preciso.